Eu liberei só você porque você tá cheiroso Ah não, mano Ô Conan, você não pode fazer isso comigo Cara Porque é maldade Então eu vou parar, então Pra judiar de mim e judiar de outro jeito Ah, então você podia te falar disso antes de eu liberar todo mundo, né? Por que liberar todo mundo? Meu Deus! Que agora tá todo mundo dentro da casa Ah, não acredito Ih, rapaz, tá atrapalhando alguma coisa? Não tá não, sai do meio, sai do meio Tá atrapalhando, tá atrapalhando aí alguma coisa aí? É porque a gente tem algo de refletir Refletiu o quê? Refletiu o quê, amigão? A gente tá refletindo que, tipo assim, não tem baú aqui, velho Pra guardar a parada Ué, pede pro Gabo um dinheirinho pra comprar, né? Nem guarda-roupa Henrico, quantas vezes você tocou a porra do interfone? Caralho, mano Cara, toque, toque Olha isso aqui, o tanto de vezes que esses caras vão curtir Não, mano Pessoas na casuazinha Vem, inaugurar o quê? Não tem nada Caralho, olha o caio, mano Ele tocou, você tem Se a gente entrou aqui pra ver a casa, você é tudo igual Meu Deus, velho Claro Bolacha, gente É bolacha É bolacha Adota ele É bolacha Adota ele Eeeh Mano, olha só Já ia ser um pai desnaturado, tá vendo? Não ia lembrar do próprio aniversário, velho Cara, esquece de tudo, mano Só não esquece da cabeça, porque tá grudada Música Fica My heart is too cold, so I ride with a heater She said that she was in love, I can't comfort, because she was born together Obrigado.